Hoje eu trago pra vocês uma novidade maravilhosa que estava até de cabeça pra baixo, agora eu vou acertar aqui. Maravilhosa, relaxante. Que que é isso? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. É um colete relaxante de tecnologia alemã. Ah, alemã! Já ouvi falar nesses coletes, não? Tem uns que são muito bons. Oh, vem bomba aí, hein? Que bomba o quê? Nada disso. Isso aqui não é só bom porque é relaxante, não. Então é o seguinte, vou mostrar pra vocês. Esse colete aqui é realmente maravilhoso. Porque ele, além de ser muito bom, ele vai relaxar todos nessa casa aqui, viu? Olha que maravilha. Ah, Leleco. Oi. Eu conheço um jeito de relaxar que é muito mais gostoso. Falar nisso, eu quero saber com que dinheiro você comprou isso daí se a Casa Família Paraíso não te deu verba. Como é que é? Como é que é isso? Tá bom. É isso mesmo. Olha aqui. Com que dinheiro você comprou isso aí? Minha diretora da Casa Família Paraíso responsável pela verba da Casa Família Paraíso e também responsável pelo quê? Por este coração que bate aqui falando Shirley, Shirley, Shirley. Cara, eu tô falando sério. Eu também tô falando sério com você. Isto aqui eu não paguei nada. Na verdade, isso aqui é gratuito. É pra que vocês possam fazer aqui. O rapaz que revende o negócio, ele me emprestou pra eu trazer na Casa Família Paraíso pra vocês fazerem o Test Drive. O Test Drive? Isso aí também. Você pode fazer o Fast Freelance, o Speed Drivers e o Test Drive também de negócio. Tenho certeza que vocês vão adorar isso aqui depois que vocês experimentarem porque isso aqui é um legítimo Coletations Relaxations. É o quê? Colete relaxante em inglês. Pelo amor de Deus, sabia que não sabia muitas palavras. Bom dia! Bom dia, seu Machadinho. E aí, galera? É em show? Meu Deus. E Brasil? Simone, vem cá. Eu? Quero falar com você. Tem uma coisa pra falar pra você que você vai adorar. Mandar arrumar essa coceira aí que você sente. Tem que mandar face aí. Não liga não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, tô muito empolgado. Deixa eu te falar. Tudo bem, seu Tuninho? Bom dia, seu Tuninho. Bom dia. Ele vive nos sites aí, não liga não. Deixa eu te falar. Olha, eu tô aqui pra transmitir o recado da mamãe. Mamãe falou que você é uma profissional sensacional. Ela tá muito satisfeita com o seu trabalho. Ah, poxa. Obrigada. Graças a ela por mim. Claro que eu vou agradecer. Ela faz cada comentário. Outro dia mesmo, ela fez um comentário que eu achei muito pertinente. Muito interessante. É? Qual o comentário? Ela falou pra mim assim. Machadinho, você tinha que ter uma noiva igual a Simone. Dedicada e trabalhadora. Ah, que isso. Não, eu trabalho aqui com muito prazer, né? Vocês são como uma família. Como uma família? Não, nós somos uma família. E olha só. Um homem que não tem uma família... É só um homem. Bom, era só isso só. Obrigado, tá? Tá. Vou servir isso aí pra você. Tá. Então, é... Vou lá. Vai ser o Rausito. Seu Rausito. Vive a Pantana, né? Era isso, né? Nossa... Leleco, isso aqui é uma maravilha. Tá bem. Tô te falando. Olha aí. Tu tá se remexendo. Nem foi contigo aí. Leleco, isso relaxa mesmo, né? Relaxa, não relaxa? Nossa... Deixa eu só perguntar. É gostoso mesmo assim? Lixe. Não. Olha, corajosa senhora. É. Testar esse negócio aí que o Leleco trouxe. Eu não tenho coragem. Leleco... Leleco... Você pode encomendar um pra mim? E aí, gostei. Primeira compra realizada. Já desligou? Já desliguei aqui. Posso tirar? Tirou.